E aqui no Champre Vê o seu sonho tá garantido, tá facilitado, tem muita condição aqui pra você realmente olhar essas imagens que eu sei que você adora, porque realmente é tudo muito lindo. E já pense em construir a sua casa, porque eu vou te provar por A mais B como é simples. Você já conhece a estrutura, todo esse empreendimento, a metade foi reservado por lauteamentos e a outra metade só para o lazer, com muita área verde, campo de golfe, sede com restaurante, quadra de tênis, piscinas, cavalos. Tudo isso vocês já viram e agora nós vamos falar o quanto é que isso cabe no seu orçamento. Os lotes, a partir de R$4.800,00 é uma entrada, pode negociar se você tá com alguma dificuldade, porque lá todo mundo pode realizar o seu negócio. E 12 parcelinhas de R$1.660,00 são os lotes. Quer ver como a casa cabe no seu orçamento também? Porque muitas vezes, sabe o que acontece? O pessoal acha fácil comprar o loteamento, mas e na hora da casa? Pois é, então no plano que nós estamos incentivando, você pode fazer a sua casa, projeto especial para você e sua família, arquitetos e engenheiros da nossa equipe, que só constroem no Xebrevê. E você pode pagar esta casa com prestações a partir de R$1.300,00 sem entrada. Viu só como cabe no seu orçamento? Viu só como é possível? Não precisa esperar acabar aí o pagamento do lote para começar a fazer a casa. Faz tudo logo de uma vez, porque tá facilitado. Então você faz o seguinte, olha, é entre Campo Paulista e Atibaia, liga, peça o mapa de localização pelo telefone 4039-3635, é Xamprevê. Cabe no seu orçamento, tá facilitado, vai passar um dia inteiro, tem monitoria para as crianças, a sua família vai adorar. É Xamprevê.